Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal, novamente estamos aqui com mais uma análise de vídeo, mais uma análise de episódio de Digimon Adventure, o anime agora de 2020. E estou, novamente, como sempre, de costume, com o Tavão, lá do Cine Tavão. E aí, Tavão? Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Tavão, do Cine Tavão, e hoje eu vou falar sobre esse episódio incrível do Digimon, que conseguiu manter as qualidades e trouxe algumas surpresas bem interessantes. Isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos então para mais um Conteúdo do Conteúdo. E, então, agora nesse episódio 22, né, do Digimon, a gente já estava com aquelas expectativas, né, de que o Edgar Irmão talvez ia conseguir uma skill e, ao mesmo tempo, tinha coisas acontecendo no mundo real, lá na Network, e estava aquele clima tenso, eles entrando no castelo do Digimon. E não foi menos do que a gente podia esperar, eu acho, né? Foi, é, realmente, por conta que eles conseguiram equilibrar muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Foi bem equilibrado, tanto o núcleo lá no Digimon, quanto o núcleo lá na web. E a gente descobre que, a gente estava com essa dúvida, né, se dá para desenvolver. Dá para desenvolver se ele estiver lá, os escolhidos, estiver ali acompanhando. É interessante, é legal, né, de certa forma, tem que estar ali presente, né, tipo, mesmo que não esteja fisicamente, mas, tipo, ele tem que estar vendo o Digimon, tem que estar, realmente, como você falou, acompanhando, senão seria muito fácil também, né, tipo, não tem como transmitir, porque é muito difícil de ter que transmitir a emoção, a energia, né, não é simplesmente ter o Digivice, né, tem que estar, tipo, ter aquele, aquela ligação entre eles, né. Sim. Então, legal, ficou legal. Faz certo sentido que é como se o Digivice funcionasse de uma, vamos dizer assim, make Wi-Fi, né, faz um certo sentido, não é, mas seria muito fácil, tipo, em qualquer lugar que ele está, então o Digivice brilha, né, e funciona. É, senão, tipo, praticamente, ah, então não precisaria do Digescolhido, só o fato de o Digescolhido existir já estaria, tipo, servindo, né, mas não, o Digescolhido precisa estar aí, tipo, torcendo, vibrando junto, né, sentindo junto com o Digimon, aí consegue. Tanto que o Joey fica correndo o episódio inteiro pra chegar lá. Aham. Ficou bem legal. É, é, bem legal. Ficou, é, legal acompanhar um pouquinho do Joey, da Mimi, por mais que a Mimi tenha ficado mais presa no trânsito, o Joey foi legal, né, ele foi pegar o elevador, não conseguiu, e falou, ah, eu pego a escada mesmo, porque o elevador já estava muito lotado, né, eu cheguei a pensar até um pouco relacionando com o atual momento, tipo, o Joey viu todo mundo entrando no elevador, ixi, aglomeração, não pode deixar que eu vou, eu pego a escada. Foi uma ideia, foi uma boa ideia isso aí, eu gostei. Sim, sim. E aí, depois, o foco maior, realmente, no Digimundo, era de se esperar, né, não tinha dúvidas disso, e... E aí, eu acho que, tipo, algo que surpreendeu, assim, tipo, é o fato do School Nightmon de devolver, né, de evoluir. Sim, eu gostei disso, ele pega a energia negra, né, do Digimon, e ele consegue super desevoluir. Exatamente, e aí você fica, cara, um Dark Knightmon, aí, realmente, era de se esperar, que, tipo, era um Digimon muito mais B10, pra que tanto o MetalGreymon ou o Erygarmon conseguissem se enfrentar, então, foi bem plausível tudo isso, achei interessante, né, Eu quero que depois aprofunde um pouco mais, né, a respeito de como que é toda essa energia, né, que o Devimon tava controlando lá, que é através daquele cristal, né, eu queria uma hora aprofundasse mais, mas, de qualquer forma, foi legal. Sim. Que, tipo, ah, o próprio School Nightmon pediu pro Devimon lá, preciso de evoluir, né, tipo, aí o Devimon pegou e meio que mandou essa energia, e ele conseguiu de evoluir. Um detalhe que é interessante, é quando o Greymon vira MetalGreymon, ele não tá com o braço, ou seja, ele tem que, ele não fica na forma, ele tem que ativar aqui as skills, as equipes, né, eu achei uma, eu gostei desse detalhezinho, assim, que eu pensei a princípio no outro episódio, Ah, será que isso aí já fica a parte da forma, né, mas não, é até melhor, assim, pra ficar mais interessante as lutas. Sim, eu também acho, aí eu acho que entra outro questionamento também, né, se, tudo bem, eles digievoluíram, o MetalGreymon digievoluiu sem ter esse braço com a nova skill. Cabe o questionamento de se, se ele vai conseguir alcançar novamente, né, ou se, ou se pra alcançar, ele sempre vai ter que, tipo, digamos assim, sofrer, ou se não, não precisa sofrer tanto, só, tipo, ah, vamos ativar o braço lá de novo e já ativa, ou, porque, que nem, tipo, tanto no episódio anterior, o MetalGreymon, ele, tipo, foi ferido naquele braço, né, e conseguiu gerar, aqui, e nesse também, o Eric Garamon foi ferido, né, tipo, foi espetado as coisas nele, tipo, e aí ele conseguiu, depois desenvolver essa skill, se, será que precisa sempre acontecer isso, ou não, já tá ali, já aprendeu uma vez, e só precisa ativar novamente, né, não sei, é, aí vai ficar esse questionamento só até aparecer uma próxima vez, que a gente vai ter uma certeza. Sim. A constante que fica é que eles meio que energizam, né, eles tem, eles elevam ali a energia e aí eles transformam. E é muito legal a transformação desse episódio, do Eric Garamon, que ele é motivado pelo TK, o TK, ele tem uma presença bem forte nesse episódio. Sim. É, 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 é legal ver, tipo, desde, de quando tá na forma de Gabumon ainda, o Gabumon fala, ah, eu vou proteger você, TK, e, e aí depois, quando ele tá na forma de Eric Garamon, eu falei, eu prometi que vou te proteger, e aí ele tem aquela motivação e, e consegue a skill. Então, é legal, ele meio que compartilha o sentimento de proteção que o Matt tem. Sim, exato, o que é muito legal. O que tem, tipo, normalmente tudo, eu falo, tem a ver com brasão também, tipo, a amizade, por mais que seja uma irmandade, é isso, né, tipo, acho que tem tudo a ver também. E a transformação do Eric Garamon é muito legal, porque, tipo, quando começou, eu achei que era só uma asa de metal ali. Exato. E, de repente, aí vira espada, vira canhão. Aham, eu fiquei também muito assim também, eu falei, ah, achei que era uma asa realmente mais moderna, né, tipo, com meio que a propulsão, né, não necessariamente uma asa que bate, né, era algo, tipo, que funcionaria, tipo, como um jetpack, alguma coisa assim. Sim, mas não, tipo, a partir do momento que ele conseguiu a habilidade, ele já meio que aumenta de tamanho, né, então você percebe que é algo que já incorpora meio que, tipo, no DNA dele, né, tipo, ele cresce um pouquinho. E consegue essa asa, aumenta a velocidade, né, pode ver que ele voa, tipo, muito rápido, consegue desviar fácil do Dark Knight Mon, vai pegar o TK e o Yomet, e depois já pega, tipo, pega de trás, assim, começa, tipo, como se fosse uma espada, uma tesoura, um canivete mesmo, um negócio, assim, vai pra cima, muito legal, muito legal mesmo. É basicamente um canivete suíço, ele faz, né? É bem isso mesmo, tipo, de tudo um pouco, ali, tipo, um detalhe que é interessante, se parar pra analisar essa transformação, lembra um pouco as coisas do Metal Garurumon. Sim, 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 é, é porque já fica um pouco mais, é, é, cibernético, sei lá, alguma coisa mais assim, né, mas, sim, porque até então é bem rústico, se for ver, né, tipo, o Edgar Garurumon, depois que ele vai pra algo já mais, tipo, cyberpunk, alguma coisa assim, tipo, então, acabou ficando meio que isso. Ficou bem legal, eu curti essa transformação. Também, também, achei que ficou muito massa. Esse episódio também tem uma participação bem grande do TK, né? Exato, e falando nele também, eu acho que tem um quesito que eu sempre gosto de comparar, que é relacionado, tipo, aos brasões, né? Tipo, o TK também, dando jus à esperança, eu gosto, a esperança é a última que morre, sabe? Ele tem esperança de que vai conseguir, então vai, não desiste, vai atrás, tipo, vai atrás de pegar o de ovo, mergulha, vai lá, tipo, é, eu acho bem legal. A persistência através da esperança que ele tem, né, eu acho que é, eu acho muito legal. Eu achei legal também ele confessando ali pro match que ele viu eles e ele se motivou, ele quer estar ali. É, pra querer não tirar um pouco da preocupação do match também, né, porque o match falou que se ele pudesse, ele, sei lá, impediria ele de estar ali. Mas aí o TK falou, não, mas, tipo, eu, sei lá, tive, a partir do momento que eu vi vocês, eu falei, eu também quero fazer parte disso, né? Então é legal. Agora, a grande surpresa é o final pra mim, porque, tipo, o Digitama consegue acordar ali, né, o Poyomon, né? Sim. E aí o Devimon aparece e ele, tipo, ele se refere ao Poyomon como um antigo amigo. Sim, sim. E aí eu cheguei, é, realmente, eu cheguei a pensar algumas coisas de que, tipo, eu não sei, de que talvez ou o Angemon estivesse do lado negro, ou de que o Devimon mesmo estivesse, tipo, do lado... É, eu pensei nisso, será que o Devimon é alguém que foi corrompido? É, exatamente, eu cheguei a pensar isso, sabe, de ter a hipótese de ser, tipo, por exemplo, o Anjo Caído, alguma coisinha, de ser o Devimon também. Sim. Cheguei a pensar nessa hipótese. Pode ser. Eu cheguei a pensar o seguinte, ou eles todos se conheciam, tipo, os demônios e os sagrados, ou alguém era de outro lado. É, é, exato, eu acho que de certa forma é um dos dois. E é meio que assim, tipo, levando em consideração que a linha evolutiva, se a gente for analisar, tanto de Devimon, tanto de Angemon são muito parecidas, né, são detalhes, sabe, tipo, que fazem um mudar de lado. Então, eu acho que pode ser alguma coisa assim, sabe, talvez quando eram, tipo, crianças, assim, eram, tipo, amigos, e aí, tipo, conforme foram estimulados pelo meio, tipo, um foi mais estimulado pelo lado negro, outro pelo lado da luz, do sagrado, ou acabou, tipo, indo pra Angemon e o outro pra Devimon, alguma coisa assim, não sei. Sim. Se eu explorar isso nos próximos, eu acho bem interessante, porque a gente tem essa coisa dessa, essa rivalidade, esses paralelos entre o Angemon e o Devimon. Mas você aprofundar isso com uma possível relação de antiga amizade, é bem interessante. Nossa, fica massa pra caramba, você acaba se identificando mais ainda, né, tipo, você consegue, tipo, ver algo além, né, e não só, tipo, fazer relação de, tipo, Ah, trevas e luz, né, você consegue fazer algo mais, mais embasado. Provavelmente tem alguma coisa aí, e eu acho que ele deve contar uma história do Devimon em breve. Tanto que o próximo episódio é uma luta contra o Devimon, mas eu acho que não vai acabar ali. Não. E eu acho que vale um detalhe também, né, que, tipo, na hora que nasceu o Poemon, né, que o Digitama se quebrou e tal, tipo, destruiu, basicamente, tipo, o castelo também, né, ficou, tipo, tudo em ruínas, sobrou só o Devimon ali, né. Sim, e parece ser uma forma bem apocalíptica, vamos dizer assim. É, então. A transformação do Devimon. Bom, deu pra ver levemente na chamada, mas parece ser um desafio muito grande, eu acho que vai ser interessante ver eles evoluir, mas eu não sinto que eles são capazes de derrotar ele. Não, eu também não, eu acho que isso ainda vai mais alguns episódios aí, e aí a gente tem um pouquinho ainda do mundo real, ainda tentando entender, tipo, como que... Que vai prosseguir tudo isso, como que, acho que é algo que precisa ser revelado também, tipo, a forma de absorção de dados do mundo real pro Digimundo, né, que o Izzy acabou descobrindo também, né. Falou, nossa, então, todos esses dados são levados lá pro Digimundo, ele fez a relação lá com o primeiro Digimon que eles enfrentaram, agora que isso aí também tava levando lá pro castelo do Devimon, né, a energia sugada da Terra. Então, então, é legal você fazer tudo isso, talvez a forma como o Devimon esteja, tipo, fortalecendo seja de tudo isso. Ainda é algo que precisa, tipo, é, invasar um pouquinho mais, mas já tá construindo, é legal quando você vai vendo construindo toda a base. É, porque antes parecia que, tipo, era um ataque lá e os ataques ali no Digimon, mas tá tudo relacionado. É, é, é muito legal perceber isso. Então, provavelmente vai, o que pode garantir uma vitória vai ser a galera ali na web, né, os outros Digimons. Aham, vai ser, tipo, importante, barra interessante ver que eles estão divididos, mas vai ter um propósito, cada um vai conseguir resolver uma coisa, tipo, ambos vão ser essenciais, né, tipo, ah, não vai, não é porque o Tai, o Matt e o TK no mundo, no Digimundo, que eles vão ser mais importantes, não, talvez tenha uma parcela de importância pra cada um, e aí fica mais legal também. Sim, é, acontece coisa tudo ao mesmo tempo, todos são importantes. É, exato. E deixa um pouco imprevisível também, né, que é bom. Exato, exato. Mas, no geral, foi um ótimo episódio, eu curti demais essa transformação, tô bem curioso pra ver as próximas transformações. Sim, sim, sim. É, realmente, tipo, tô pensando, por exemplo, uma Lilimon, como que seria isso, tipo, que é, eu não espero da Lilimon algo tão cibernético, não sei, como que seria uma skill pra ela, seria, seria legal ver. É, porque o, é porque tanto o Agumon quanto o Gabumon, nas suas fases finais, eles vão ficando mais cibernéticos, né, de armaduras, de armas, mas os outros não. Aham. Aí, tipo, fica mais, como é que vai ser do Zudomon? Será que ele vai ter outra, uma, outra arma, né? Seria legal, seria legal. É, talvez já um machado mesmo, né? Fazer mais referência. Exato. Fazer, fazer mais referência a Thor, né, ficar tipo o Thor do Ultimato. Exato, né, seria muito massa também. É, vamos ver, vamos aguardar, mas é legal. Vamos aguardar, então. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não deixem de ir lá no canal do Cine Tavão, que semana que vem a análise é lá, então já vão lá, link aqui tá na descrição, se inscrevam e aguardem a review da semana que vem. É isso aí, a gente fica por aqui e falou. Então, até semana que vem e falou. Tchau. Tchau. Tchau.